Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal! Aqui que as pessoas falam é sirene, gente! Hoje eu tô gravando em St. Patrick's Day, hoje é dia 18, 17, 17, é, dia 17 de março. É um dia significativo pra mim, que foi o dia que eu conheci o pai do meu filho, e se eu não tivesse conhecido ele, eu não teria tido meu filho. Então é um dia significativo pra mim, eu também tenho uma tatuagem aqui no meu pulso que não tem nada a ver com St. Patrick's Day, que eu fiz, que é pra dar sorte. E eu acho que até hoje tem me dado muita sorte, graças a Deus. Então tô aqui toda de verde, por coincidência, gente! Verde tá super em alta agora. O que acontece? Muitas coisas mudaram, graças a Deus, desde o último vídeo que eu coloquei de coisas que eu não ia comprar nesse ano. Era baseado na minha situação financeira antes. A minha situação financeira mudou um pouco, graças a Deus, porque vocês já devem ter assistido o vídeo, é que eu estou começando, né? Vai começar semana que vem, um trabalho novo. Então, eu fui me preparar, gente, pra ir começar, porque eu vou trabalhar no escritório todo dia, eu estou super empolgada de... parece assim que eu estou começando a trabalhar agora, gente! Eu estou muito, muito empolgada de começar a trabalhar no escritório. Eu fui vestir... eu fui experimentar minhas roupas, fui olhar no meu closet, closet, a maioria das minhas roupas apertadas. Infelizmente, eu cortei um pouquinho esse último ano que eu trabalhei de casa. Até o ano passado, as minhas roupas estavam servindo, estavam meio justas, mas eu estava servindo. Agora, gente, ficou justa mesmo, deselegante, sabe? Olha, não me senti bem com a maioria das minhas roupas. As minhas roupas tiveram... talvez eu tenha umas 20 calças, sério, tem muita coisa ainda. Mas tudo é tamanho M, né? É médio. E muita coisa da Zara. Então, não está me servindo mais o tamanho M da Zara. Tive que comprar coisas tamanho large. Estou quebrando a promessa que eu tinha feito, que eu não ia comprar roupa esse ano. Mas eu estou comprando, assim, só o mínimo necessário para dar um upgrade aqui no meu guarda-roupa e para eu poder ter umas opções aí até eu emagrecer. Gente, que eu acho que eu vou levar aí uns dois meses para emagrecer, porque eu vou... eu vou emagrecer. Eu não posso continuar indo do médio para o large, do large para o extra large. Não dá, né, gente? Então, eu tenho que emagrecer. Mas aí eu vou colocar aqui três ou quatro peças. Eu estou decidindo aqui quais delas. Mas o meu objetivo, quando eu fiz essa compra da Zara, é comprar uma calça preta. Porque, gente, eu tenho umas três calças pretas sociais para trabalhar em escritório e nenhuma delas me serve. Todas são super justas, desconfortáveis. Agora, não dá para trabalhar o dia inteiro sentado no escritório com calça e roupa desconfortável, né? Vamos combinar. Então, realmente, eu precisei, sabe, fazer essa compra. Mas, assim, o meu objetivo era comprar um blazer. Blazer até que eu tenho, mas eu queria um blazer colorido. Eu queria dar, assim, uma renovada, sabe? Deixar, colocar uma coisa mais jovem, assim. Eu achei que nos últimos anos o meu guarda-roupa ficou um pouco, assim, muito básico, sabe? Eu queria dar, assim, um update, assim, sabe? Ter uma coisa diferente aí para alternar com os meus básicos que eu tenho. Então, eu tenho muito bege, preto, branco, né? Creme. Mas, assim, cores, assim... Por exemplo, blazer eu tenho um rosa, sabe? Que está apertado para mim. Os outros que servem para mim é só o bege, o caramelo e o preto. Então, eu queria uma cor diferente. E eu achei esse lindo, que eu estou apaixonada nele. Eu comprei dois verdes. Mas esse daqui é o que eu vou ficar com ele, que eu estou apaixonada nele. Eu achei ele lindo. Vamos começar, né? Pelos blazer e por essa camisa linda, gente. Essa camisa. Ela, assim, está bem alta, essas, como que fala, estampas, né? De anos 70. É isso, gente? 70 ou 60? Me falem aí. E, assim, se eu fosse no site só olhar a camisa, eu não teria comprado. Mas eu assisti um vídeo de compras da Zara, porque eu estava pensando em comprar coisas lá. E aí, eu fui atrás de vídeo, né? Para ver o que tinha. E eu vi uma outra youtuber comprou essa blusa. Porque no site, ela está a blusa e a saia junto. Parece um vestido. E eu acho que é too much, sabe? É muito, né? Então, só a camisa, eu achei que é elegantérrima, principalmente de usar ela assim, fechadinha. A única coisa é que ela ficou um pouquinho... É tamanho large. Tudo aqui é tamanho large, gente. É grande, né? Para quem não sabe. É... Ficou um pouquinho apertado no braço, porque... Senhor amado! Eu engordo mais no braço. A primeira coisa. Eu comi um pedaço de pão agora e vai direto no meu braço, gente. É sério. É incrível. Então, assim... Aqui na cintura, até que eu não engordo tanto. O meu braço, porém, fica enorme, gente. Enorme. Eu estou assim, sabe? Não gosto nem de me olhar no espelho sem manga comprida. Então, é isso que eu vou usar nos próximos dois meses, até eu perder esse peso desse braço. Ficou um pouquinho justa, mas dá para usar, tá? Não ficou assim, extremamente justa. E o mais importante, que eu não gosto, gente, é aquela camisa, né? Que fica justa aqui. Fica abrindo os botões, assim, sabe? Essa aqui não ficou. Abriu os botões. Dá para fechar ela toda bonitinha, assim. Olha que linda que ela ficou. E não fica abrindo. Então, assim, eu achei um pouco cara, tá? Essa camisa, ela custa 70 dólares e ela é de poliéster. Porém, é um poliéster diferenciado, sabe? Ela tem uma aparência de mais cara, assim. De um tecido melhor. Mas ele é 100% poliéster. E é 70 dólares. Então, eu achei um absurdo de cara essa camisa. Mas é uma peça que vai dar um, assim, um up no meu guarda-roupa. Porque eu posso usar com uma calça branca, eu posso usar com uma calça preta, né? Posso usar com esse blazer ou com a calça verde. Eu não usaria tudo junto, verde, calça verde, blazer verde e essa blusa. Porque eu acho que ia ficar muito. Essa é tipo daquela statement piece, né? Essa camisa. É aquela camisa que vai te... Que vai chamar atenção no seu look, né? Então, o resto do look tem que ser básico quando eu estiver usando essa camisa, tá? É isso que eu acho, né? Que fica elegante, na minha opinião. Então, eu adorei a camisa e o blazer. E aí, eu acabei comprando uma calça também. Eles são praticamente da mesma cor, só o tecido é um pouquinho diferente. Olha, tem um, assim, um quizinho diferente de tom. Porque eu queria um conjunto, né? De calça e blazer, né? O terninho, assim, no caso. Mas, é, não tinha. Então, o próximo que eu achei foi essa calça pantacour. E eu gostei bastante dela. Ela ficou certa, tamanho large também, gente. É, calça pantacour. Eu tinha uma rosa, assim, da Zara também. E eu acabei vendendo que ela era tamanho small. Que ela nunca ia servir pra mim de novo. É, mas... Essa aqui é tamanho large. Mas eu percebi que as duas calças tamanho large que eu fiquei... Ficaram um pouquinho justas na perna, sabe? Essa parte da coxa aqui, onde fica justa. Então, eu acredito que assim que eu perder o peso que eu quero perder. Elas ainda vão ficar boas. Elas vão ficar mais soltinhas. E por isso vão ficar mais elegantes, tá? E a calça preta que eu comprei, graças a Deus, deu certinho. Era exatamente esse tipo de calça que eu quero. Que é o modelo mais masculino. Eu vi esse modelo bem masculino, assim, né? É, de... A larga. Então, eu achei... Assim... Ela ficou um pouquinho justa no meio da perna também. Mas, é... Aqui em cima ela ficou boa. Ela é de cintura bem alta, assim, perfeita. Exatamente o que eu queria mesmo. Acho que ela custou R$47,90. Porque as outras que eu tenho, elas... As outras calças pretas que eu tenho, elas são modelos diferentes. Não são iguais a essa. Então, essa daqui... Mesmo que eu emagreça... Ela ainda vai ficar... Ela ainda vai servir, sabe? E ela tem... A pensa que eu posso usar cinco depois, né? Mas, eu achei perfeita essa calça. Então, essa aqui foi um achado. E eu queria uma branca assim também, gente. Exatamente nesse modelo. É... Porque eu tenho umas três calças creme. Modelos diferentes também. Que nem a preta, né? Porque os modelos mudam, né? As modelagens... Tudo muda. E agora, isso aqui que tá em alta. E eu acho elegante. Eu acho bonito. Eu gostaria de colocar uma branca também, mas não tinha. Tava esgotado. Aí, eu comprei essa outra branca aqui. Mas, eu não gostei. Ainda bem. Vou devolver. Porque também, né? Não quero ficar com muita coisa. O meu objetivo era ficar com três peças. Só a boca vai ficando com quatro. Eu acho. Daqui a pouco vocês me falam. Mas, é... Eu acho que eu vou ficar com quatro peças. É... Essa calça aqui... É... Não achei nada assim de especial nela. Achei ela um pouco transparente. Não era o modelo que eu queria. Eu queria que fosse, né? Boca Lara e eu acho mais elegante. E... Eu tenho... É... Eu acho que duas ou três desse mesmo modelo da Zara, gente. Igualzinho essa. É... Tem um bege mais escuro. Tem um azul escuro. E eu acho que eu tenho uma rosa também assim. Só que são todas tamanho M. E são justíssimas em mim. Mas eu vou emagrecer. Porque eu não vou me desfazer dessas calças. Elas são... É... São calças boas. Sabe? Bem feitas. As 45,90. Então... Essa aqui vai voltar. Com certeza. Mas esse... Esse é um modelo que a Zara sempre tem, tá? Aquele modelo clássico da Zara. Ela sempre lá lança cores diferentes. Inclusive tem verde dessa cor. Bem linda também, viu? É... Se você tiver interesse. Essa calça sempre tem. Aí eu comprei uma camisa também. Influenciada pelo vídeo que eu vi. Que ela comprou uma camisa azul assim. E ficou lindo. Ela provou com uma saia branca. E uma calça branca. E ficou linda essa camisa, né? Com... Com... Assim... Colocada com uma roupa branca. Perfeita pra primavera. Que tá chegando agora, né? Primavera, verão. É... Porém eu comprei errado. A camisa que ela comprou. É... Era uma outra... Um outro modelo. Inclusive era mais cara. Essa aqui é 35,90. Porque ela comprou era 47,90 também. É... Então... Eu comprei errado. E essa daqui realmente, gente. Caimento horrível. É... A cor é linda, maravilhosa. Sabe? Eu gostei do comprimento também. Que aí eu coloquei com a calça branca. Ela cobriu um pouco a bunda atrás. Que, né? É meio transparente. Achei legal isso. Da camisa. Mas não gostei do caimento aqui na frente. Sabe? Não tem um bom corte. Ai, parece um pijama aqui na frente, gente. Não parece? Eu tenho um pijama de seda. Que é mais... Bem... Bem feito. Mas... Um caimento melhor que essa camisa. Então... Não gostei dessa camisa. É... Ainda bem também que eu não quero ficar. Eu tenho um monte de camisa, sabe? Mas como eu falei. Elas estão justas, infelizmente. Aí eu comprei o outro blazer pra escolher, né? Entre esse eu queria um verde. Eu tava na minha cabeça que eu queria um... Um blazer verde, tá? E... Aí eu comprei esses dois. Que esse aqui é do vídeo também. Esse aqui não é... Ela não tava no vídeo. Ela comprou... É do vídeo que eu vi. Era esse e o outro que eu vou mostrar daqui a pouco. E eu não gostei de nenhum dos dois. Na verdade, assim. Eu gostei desse blazer. Achei ele super bem feito. Super bonito. A cor dele. Só que... Eu achei ele muito sofisticado. Pra... Pra minha região. Pra onde eu vivo, gente. É um... Assim, um blazer bem mais nobre. Sabe? É... Se você mora em São Paulo. Ou mora num lugar aí onde... É... Né? Você consegue se vestir melhor. Sem se sobressair muito do restante das pessoas. É... Eu acho que é um blazer maravilhoso. Por exemplo, se eu morasse em Miami ainda. A Boca Raton que eu morava antes na Flórida. Lá eu usaria. Mas também não, né? Porque lá é muito calor. Mas, por exemplo, se eu morasse em Nova York. Numa cidade mais metropolitana, né? Eu usaria. Aqui na Carolina do Norte. Eu acho que é muito... É too much, sabe? Esse aqui é arrumadinho e tal. Mas também não é tão sofisticado. O corte dele é maravilhoso. Eu achei muito bem feito. Olha, gente. Achei lindo o corte desse... Desse... Ele é mais curtinho também, né? Esse aqui é mais comprido. Então... E é também... É mais caro. Então... Por isso que eu acabei escolhendo esse aqui. Esse aqui... Eu achei excelente o preço. É... Pelo que eu tô pegando, sabe? Muito bom. É... R$89,90 o preço desse blazer. Enquanto que esse outro verde aqui é R$130, R$129, tá? Mas esse vai voltar. O próximo blazer que eu vi no vídeo. Que eu amei. E realmente até ontem... Chegou fase em dois dias essa caixa, gente. Que eu tô aqui pra fazer o vídeo pra vocês. Antes de devolver. É... E eu tava pensando até ontem se eu ia ficar com esse blazer ou não. Porque eu achei ele realmente muito bonito. Achei ele diferenciado. É... Eu ainda não tenho nenhum blazer de Tweet. Que é esse material aqui, né? Tweet. Ele é muito chique esse material, né? Ele lembra as roupas da Chanel e tal. Mas... É... O que acontece? Esse... Também entra naquele... Naquele negócio que ele é bem... É... Bem mais sofisticado pra região onde eu vou trabalhar. Eu não quero lá começar a trabalhar num lugar e realmente ficar chamando muita atenção pelas roupas que eu tô vestindo. Eu acho que não é legal, sabe? Eu acho que é legal você ir bem vestida e tal. Mas também não precisa exagerar, né gente? Vamos combinar. E... E aí... Porém, é um blazer que é diferenciado dos que eu tenho. Eu não tenho nenhum assim. Eu amei a combinação de cores, né? Preto e branco. Dá pra usar com tanta coisa. Dá pra usar com blusa colorida por baixo. Dá pra usar com preto, com branco. Eu achei que é um blazer super corinho que dá pra usar muito, sabe? E eu tava querendo ficar com ele, gente. Mas, é... Aí... Falei, ai meu Deus, o que que eu faço? Será que eu fico ou não? Eu não queria, sabe? E aí eu fui examinar ele melhor e vi que tem uns defeitos. Olha, o pior é esse aqui da frente do blazer. Tem um defeitão aqui, sabe? De costura, ó. Tá faltando um pedaço da costura aqui. E aí, isso daqui foi o que me fez tomar a decisão de devolver. É... Tem uns fios aqui também, gente. Olha, é uma pena, né? É um blazer lindo, mas... O acabamento dele... Ó, esse aqui tem que cortar esse fio aqui, ó. Não é dos dez melhores. É... Assim... No geral, é. Tem essas falinhas que eu falei pra vocês, né? Mas essa aqui não tem como... Não tem como ficar mesmo, sabe? Então, por isso que ele vai de volta. O valor dele é 119, tá? Talvez eu deixe ele na minha lista de desejos e quando ele entrar na promoção, se entrar na promoção, se tiver ainda vender. Porque eu assisti o vídeo dessa youtuber, ela é famosa e eu assisti o vídeo dela logo em seguida que ela postou. Ainda estava disponível. E quando acontece isso, quando youtubers famosas postam vídeo aqui de roupas, mostrando roupas que são roupas bonitas, né? Que chamam atenção, é vende rápido, né? Vende imediatamente. Então, pode ser que nem tenha mais pra vender esse blazer. Eu não olhei ainda, mas... Se tiver, talvez eu deixe ele na minha lista de desejos. Aí, quando ele tá na promoção, daqui uns meses, aí talvez eu compre. Mas não sei se vai ficar até lá. Aí, eu comprei dois vestidos também, tá? Porque os meus vestidos também... Vestidos de trabalhar, no escritório, são apertados. Aí, eu acabei comprando dois, mas eu gostei muito de um. Porque eu estou pensando ainda se eu vou ficar com ele. Eu achei ele lindo. Achei o modelo dele, esse aqui. Os dois é 70 dólares cada um. Achei o preço bem razoável, sabe? Pra um vestido, né? O mesmo preço dessa camisa. Então, 69,90. É isso? É 69,90, gente. O preço. Todos large, tá? E vestiu super bem esse vestido. Gostei muito do modelo dele. Acinturadinho. A manga serviu certinho. Não ficou apertado. Ficou confortável. Gostei demais dele, sabe? Mas eu tô pensando ainda. Eu vou ver se eu vendo mais algumas coisas. Né? Das coisas que eu acho que eu não vou usar mais. E talvez eu decida ainda. Eu vou dar mais um dia pra decidir se eu vou ficar com ele. Porque eu gostei bastante dele. O que vocês acharam? Achei, assim... Ele bem apropriado pra trabalhar no escritório, sabe? É, né? Achei bem bonitinho, fechadinho, comprido. Manga comprida. Achei, assim, certinho pra trabalhar no escritório. Eu amo azul. E... Eu acho que é uma estampa meio clássica, né? Talvez é bastante tempo. Mas eu vou pensar ainda nesse, tá? E, por último, esse vestido que eu achei horrível. Na verdade, assim... A estampa dele, as cores são lindas. O modelo é lindo também. Porém, o tecido é horrível, gente. É um poliéster que não tem caimento, sabe? Eu me senti que eu tava usando pijama. Quando eu coloquei esse vestido. Porque muito... Nossa, sem caimento nenhum. Infelizmente, a Zara errou muito nesse... Olha só. Tudo... Você entendeu o que eu quero dizer? Não sei se dá pra ver aí. Mas acabamento muito ruim, sabe? Por causa do tecido. Mas o modelo dele eu achei lindo. Eu achei também que ficou um pouco grande pra mim. Talvez o médio ficaria... Ficaria melhor. Mas... É... Teria que ser outro tecido, sabe? Mas o modelo dele eu achei maravilhoso. Super interessante o modelo dele. Então, é isso. Essas foram as peças. Me digam o que vocês acham do vestido. Deve ficar ou não? Se você gostou do vídeo, não esquece de dar like. De se inscrever no canal. E... Eu vou postando aí pra vocês. O que eu vou estar usando. Os looks que eu vou estar montando aí pra trabalhar. Se você tiver interesse, né? Super beijo. Fique com Deus. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Mua! Tchau!